Então, pessoal, vamos resolver mais uma questão que caiu no Enem de 2016. A questão é aparentemente fácil de ser resolvida, mas a análise dela vai possibilitar uma reflexão mais profunda para outros tipos de questões semelhantes. Primeiramente, é importante prestar atenção no autor da assertiva, e isso vale para todas as questões de filosofia no Enem, porque é só analisando o contexto que é possível responder bem a questão sem a gente errar. Vamos à questão. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tampouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha de ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores, como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Então, é uma assertiva que leva muitas reflexões. A forma de expor, às vezes, é um pouco difícil. Os filósofos têm uma maneira muito peculiar de falar das coisas, principalmente quando a gente está dentro de um contexto, quem está lendo o livro todo vai compreender. Mas quem pega uma assertiva como essa aí, isolada, pode ter dificuldade de entender, se não entender o contexto. Então, vamos lá, a questão. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é uma ou é um? Então, é um legado social, um patrimônio político, produto da moralidade, conquista da humanidade ou ilusão da contemporaneidade? Então, para a gente já descartar algumas coisas aí, nós temos que entender o contexto e o autor. Quem que é o autor? Adorno e Orkheim, os dois autores, né? Eles são da escola de Frankfurt. Quem foi Adorno? Adorno, ele foi um desses adeptos dessa escola, né? Que, durante o nazismo da Alemanha, foi obrigado a se refugiar na América. E por quê? Ele era de ascendência judaica, né? E também porque ele tinha vocação para o socialismo. Então, tem gente que ainda tem coragem de falar que nazismo era de esquerda, né? Então, é exatamente o fato dele ter uma certa fé com o socialismo. Então, ele acabou tendo que se exilar dos Estados Unidos, e por incrível que pareça, né? Depois de uma passagem pela Suíça, ele atendeu a um convite de Orkheim para trabalhar na Universidade de Princeton. Sua impressão sobre os Estados Unidos não foi das melhores, não. Porque ele era um sofisticado intelectual europeu. Então, ele se incomodou muito com o ar de uniformização presente em tudo. A despeito dos conceitos norte-americanos de individualidade, do cultivo das diferenças. Então, ele percebeu exatamente isso. Ele era um crítico contundente dos meios de comunicação de massa. Percebeu que, inclusive, eles são peças essenciais nesse grenagem que alicerça a indústria cultural. Esse termo que é cunhado na escola de Frankfurt, né? Foi muito propagado por ele. Essa criação do capitalismo vai moldar, então, a mentalidade dos que a ela aderem inconscientemente, semeando o conformismo e a resignação da população que se encontra inerte diante de um sistema implacável e desfigura a essência do ser. Esse universo, regido pelos interesses, pelo lucro, pelas conveniências, vão levá-lo a uma reflexão mais atenta sobre a massificação da cultura, essa cultura de massa. Então, ele vai estudar a mídia dos Estados Unidos e vai descobrir, sob a aparente liberdade que era propagada pelo American Off-Life, modo de vida americano, né? Uma ideologia padronizada que tudo perpassa, com a intenção de sujeitar a massa apática, induzindo-a ao consumismo e à submissão ao sistema. Então, através dele, foi aprofundado esse conceito de indústria cultural que se caracteriza por atuar de forma semelhante às instituições totalitárias, que é igual o nazismo, o fascismo, etc. impondo valores, visões de mundo, padrões de consumo aos indivíduos. Dessa forma, liberdade de escolha seria uma espécie de ideologia, de ilusão, uma vez que os indivíduos, apesar de pensarem que estão fazendo escolhas, estão apenas reproduzindo escolhas que lhes são impostas pela indústria cultural. Então, gente, olha para vocês verem. Isso tudo que eu falei tem a ver com o que Adorno pensa, o que Orkheim pensa em escolha de Frankfurt, que inclusive nós gravamos um vídeo especificamente sobre a escolha de Frankfurt. A liberdade de escolha, então, ela é um legado social? Não, não é um legado. É um patrimônio político? Também não. Produto da moralidade? Menos ainda. A gente vê que é exatamente o contrário disso. Uma conquista da humanidade? Olha, da forma negativa como se fala disso, da liberdade de escolha que é colocada por esse sistema, a gente pode dizer que é uma conquista da humanidade? Então, veja aí que quase tudo aí é de uma forma positiva. E aí, até por exclusão, você pensaria, o único que está falando de uma forma negativa seria qual? Letra E, uma ilusão da contemporaneidade. Porque é exatamente isso que vai expor a ideia de Adorno e Orkheim. Quer dizer, que nós vivemos a ilusão de que nós fazemos escolhas, mas nós somos induzidos por uma cultura de massa, por uma ideologia dominante. Então, espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.